O homem que digas, dor não dá Porque quem dá mesmo, não diz O homem que diz, vou, não vai Porque quando foi, já não quis O homem que diz, sou, não é Porque quem é mesmo, é, não sou O homem que diz, estou, não tá Porque ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai No canto de oçanha, traidor Coitado do homem que vai Atrás de mandinga de amor Vai, 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 vai Não vou Vai, 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 vai Não vou Vai, 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 vai Não vou Vai, 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 vai Não vou, que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo, amigo senhor Saravá Sofrer Vai, 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 vai Vai chorar Vai, 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 vai Dizer que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor De um novo amor De um novo amor De um novo amor Vai, vai, vai Não vou Vai, vai, vai Não vou Não vou Que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo, senhor Saravá Xangor me mandou lhe dizer Se é canto de Ossanha não vai Que muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Pergunte pro seu orixá O amor só é bom se doer Vai, 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 vai Amar Vai, 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 vai Sofrer Vai, 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 vai Chorar Vai, 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 vai Dizer Que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor Que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Oh, oh, oh Valeu!